Tudo na conta dos MCs Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita RIPER! 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 Se tu ama essa cultura como odeia viatura Grita RIPER! 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 Rimas em 3, 2, 1, mas você é comum Te vejo longe do meu nível, isso que eu boto é dar som Rimo lento, me concentro, mas é rápido Eu rimo bem lento, mas hoje eu te mato rápido Essa missa é fácil, pra mim você é fraco Ou seja, um cabaço, na frente isso é um fracasso Você vai fracassar, não consegue me alcançar Você pode até tentar, mas nunca você vai ganhar Você é baixo, abaixa a mão senão você treme Deixa que eu rimo, então nego você contente Entendi que você é babaca LK, sou diamante, ele enquanto o otário é laca Entende? É chocolate, não é panetone Mas eu te bato, rimando igual vindo negrone Pois eu animei essa plateia, rimando igual vindo negrone Me respeita que essa porra é meia Hei, hei, hei! LK, você responde tudo na sua conta, mano Conta eleUT São um, são, são Bagido 3, 2, 1 Se você é biscoito, meu mano, se diga, parceiro, que eu não estou a push Você é biscoito meu mano, não passa de um biscoito Pra se dar fraco, parceiro, se diga, parceiro, que eu não seja amanhã Se você não come pescoço e champanhe, tu pique e pegue a minha vitória. Você é muito saco, você representa a rota do velho, ela não passa de um cabaço. Eu tô começando agora, mas eu te dou uma rasteira. Eu sei na tua cabeça. Gabriel! Não rima com o trio, parceiro, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas hoje eu mostro um pouco da minha, um pouco da minha capacidade. Eu vou no seu pescoço, tomo um suco no seu nariz. Eu te deixo um pouco antes da morte, seja por um gris. É isso. Primeiro round, já foi. LK, você volta, bisco e responde. Felizabel, eu passo aquele recado pra eles. O que vocês querem ver, bora? Eu vou chegando aqui no fim, vou mandando não proceder. Eu tô batalhando contra o couve do Matuí, parceiro, você é muito fraco, parceiro, esse cabelo. Meu mano, vai cuidar de ti mais cedo pra poder batalhar de frente, parceiro, que eu sou homem. Você nessa batalha, você não honrou teu nome. Você vai tomar caro e choco na sua cara, porque hoje nessa batalha não vai ver com paz. Eu vou te me amar, eu vou cortar a sua cara, eu vou te deixar ela, ela toda dilacerada. Você vai ficar todo desconfigurado, porque nesse freestyle, meu mano, eu te vou desmembrado. Desmembrado sim, acaba o futeu cerebrou. Vamos ter que ir se lembrar, porque eu quero ir dor. Abraço com você, porque isso me falou no seu fim. Mano, eu passo demais. Biscoito, você volta. Tudo na sua conta. 45 segundos hoje. Entendi o que você disse, mas tu não proceder. Fala até de Matuí, primeiro eu bato ele, depois eu vou matar você. Eu não sei se você entende, é que eu trago isso, é tipo um saceto. É tipo Matuí, é atriz, você é MC, só que eu sou seu teto. Você não passa, bate cabeça aí, enquanto eu passo uma marcha. Tá ligado? Eu te bato, você é o rússio, enquanto eu sou a marcha. Eu não sei se você entende, é que eu te bato isso, é um fato. Só a marcha, sou pequenininho, mas mesmo assim eu encho o seu saco. Eu não sei se você entende, você falou que tava por um triste. É bem diferente, todo mundo te rodeia, te deixa por triste. Eu não sei se você entende, tá ligado, neguinho, que eu te matei. Tô dando squash na tua cara, pode deixar aqui, eu sei se DJ. Sei se DJ, sei se MC, tá ligado que a verdade dói. Se for preciso, eu danço na sua frente, que eu sou MC, também sou me boy. Você é playboy, eu não sei de onde você veio, mas sua casa cai. Eu não me importo de onde você veio, mas é pro imperno que hoje você vai. Barulho para a batalha. Demorou, vocês ouviram, vocês deixem. Chega pra cá, mas eu me sigo, por favor. Quem acha que é do meu lado esquerdo, o Biscuit, o vencedor dessa batalha, levanta a mão e faz barulho. Quem acha que é do meu lado direito, o LK, o vencedor dessa batalha, levanta a mão e faz barulho. É isso, Biscuit, classificado.